Olha o cara aqui, mano. Não, não, não. Sabia. Mais um. Caralho, quase que eu perdi, viu? Uh! Uh! Mais um. Mais um. Não. Nossa, que bala. Nossa, que bala. Uh! Uh! Hoje não. Mais um, 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 mais um. Tá aqui, ó. Fujão. Caralho. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. E, manos, eu demorei demais pra trazer isso aqui. Eu sei, realmente. Esse produto aqui já tá pronto desde dezembro do ano passado. Só que, como eu ia viajar, eu resolvi esperar um pouco mais pra lançar, né? Mas o que que é isso aqui? É o Control Shot que vocês já conhecem. Eu vou dar uma explicação rápida pra quem não conhece. A diferença é que esse aqui é pro Nakon. Pro Controle Nakon. Que é esse bichão aqui, ó. Tem uma galera aí que tem esse controle e tá me pedindo há muito tempo esse lance aqui. Mas eu vou explicar rapidamente, então, como que funciona. Isso aqui é o seguinte. É tipo uma espuma que você vai pôr em volta do analógico aqui, ó. E ele vai deixar o analógico mais duro. E isso vai facilitar muito na hora de mirar. Vai facilitar demais, demais. Tipo, muito mesmo. Você pode aumentar a sensibilidade do jogo e você mantém a precisão das sensibilidades mais baixas, entendeu? Então, esse modelo aqui do Nakon, ele é diferente. Ele só tem uma cor, tá vendo? Mas ele tem dois tamanhos diferentes. Tem esse tamanho aqui, que é menor. E tem esse tamanho aqui, que é maior, ó. Tá vendo? Lado a lado. Ah, e qual que seria a diferença? Esse aqui é pra pôr no analógico esquerdo. Não. Eu recomendo usar só no analógico direito. O analógico esquerdo, como você tá normalmente movimentando o personagem, É melhor você deixar ele livre. Mas, cara, a diferença é no tamanho mesmo e na dureza. Esse aqui, como ele é menor, ele é menos duro do que esse aqui, ó. Então, esse modelo, você só tem duas sensibilidades, né? E aí, como que faz pra colocar? Vou ensinar de novo. Primeira coisa que você faz é aquecer isso aqui. Como? Ou você faz assim na mão, ó. Só que isso aqui eu não acho tão eficiente. Ou senão, você sopra ele. Sopra quente. E aí sim, você vem aqui, ó. Com cuidado, ó. E coloca ele em volta do analógico. Tá vendo? Tem que ser com cuidado. Aí, ó. Beleza. Coloquei ele aqui em volta. Agora ele tá mais durinho, ó. Esse tamanho menor aqui ficou muito bom. Ficou com uma sensibilidade ótima. E aí, se você acostumar com esse aqui e quiser um negócio assim mais parrudão, Aí você coloca o outro. Pra tirar também, ó. Tem que tomar muito cuidado. Vai tirando assim, aos poucos, ó. Com cuidado. E tem um detalhe. Esse control shot aqui, ele tá com um material diferente. Esse material aqui, ele é um pouco mais resistente. Ele é um pouco mais duro do que o outro material, né? Então, eu vou pôr esse aqui, ó. Esse aqui já dá uma dureza foda, mano. Fica muito mais duro. E esse aqui, eu acho que é o melhor. Mas você não vai conseguir jogar com esse aqui de cara, não. Eu aconselho muito vocês jogarem com esse aqui primeiro, certo? Mas então, eu vou fazer uma handcam com ele agora. Vou jogar um pouco de Modern Warfare. E aí, vocês vão acompanhar mais ou menos como é que eu jogo, beleza? Opa! 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 Mais um? Tem, não? Porra, meu! Só vamos. Então, tipo assim, o que acontece? Nossa Senhora! Que regaço! Nossa Senhora! Meu Deus! Tinha um cara nas minhas costas. Cadê? Então, o que acontece? Esse não é o meu setup normal, saca? Normalmente, eu uso outro controle. Outro Nacon. Esse aqui é o meu Nacon, tipo de reserva, saca? Aí, eu não vou conseguir jogar no 100%, entendeu? Mas tá dando certo, tá legalzinho. Vocês estão vendo aí que, tipo assim, o lance desse acessório, ele funciona muito bem se você aumenta a sensibilidade no jogo. Eu tô usando a sensibilidade máxima, ó. Tá 20x20. E aqui com a mira de sniper é até mais alta, 1.45. Por quê? Porque ele segura muito o analógico, ó. Vocês vão ver que eu não mexo muito assim o analógico. Eu não faço, pá, uns movimentos bruscos, assim, do nada. Então, eu consigo manter a minha precisão. Ó, eu consigo mirar bem, bem de levinho, assim, bem certinho, se eu quiser, ó. Consigo mirar bem de boa, bem pouquinho. E eu tô com a sensibilidade muito alta. Ou seja, se eu tô de boa aqui e aparece um cara nas minhas costas, eu posso fazer vup! E eu já viro rapidão, entendeu, ó. Você mantém a mobilidade do jogo, ó. Porque o lance de você ter uma boa movimentação no COD, no console, e nem só no COD, saca? Outros jogos também, FPS, é muito a sua movimentação com a mira. Então, depende da sua sensibilidade. Se você tá com a sensibilidade muito baixa, você não consegue se mover do mesmo jeito que uma pessoa com sensibilidade alta, entendeu? Então, é por isso que eu consigo fazer esses movimentos assim, ó. Do nada, eu viro pro lado, dou um pulo e volto pra onde eu tava. Opa, tô tremendo a câmera aqui de leve, porque ela tá bem na minha cara. Aí, se der uma tremedeira aí, vocês não reparem, não. Mas, cara, isso aqui é fantástico. Eu tô muito satisfeito com a qualidade do produto, sinceramente. Ficou muito bem feito isso aqui. Eu espero que vocês gostem também. Quem tá esperando aí, tem uma galera que tá esperando há muito tempo. Tipo, muito tempo mesmo. Deixa eu soltar o vetalzinho aqui, eu esqueci que eu tava com ele. Ó, então tá, né? Ah, é porque tá com o counter. Não tava aparecendo as bandeiras, nem os malucos. Deixa eu dar uma recuada aqui. Opa! Aí não, mano. Aí não, mano. Cara, eu não sei por que que eu tô usando esse Sentry Gun ainda, véi. Pensa num Kill Street cagado. É horrível, cara. Horrível, horrível, horrível. Sabe aqui? Solta a Sentry Gun aqui em cima, ó. Aí, quando os caras vêm dali, ó. Ela acerta os caras tudo. Mas, véi, Sentry Gun nesse jogo aqui, é um dos piores streaks que tem, cara. Sério, é terrível isso aqui, véi. Nossa Senhora. Uh! Ó, uma safada. Mas então, voltando pro Control Shot aqui, né? Muita gente não entende como funciona. Ele não é a mesma coisa do Control Freak. O Control Freak é aquele que aumenta a altura do analógico, certo? Os dois têm propostas diferentes. Mas, se você quiser usar os dois, você pode usar os dois. Tanto que no meu controle padrão... Quer ver? Cadê ele? Aguenta aí que eu vou pegar ele. Tanto que no meu controle padrão, que é esse aqui, ó. Esse analógico dele é mais alto que o normal, entendeu? Ele é o analógico do Elite. Ó, esse aqui é o Nakon, que eu tô usando. E esse aqui é o que eu uso normalmente. Tá vendo que é mais alto? Então, assim... Eu, particularmente, gosto de usar os dois. Eu acho que dá uma vantagem absurda. Mas tem situações que você vai usar só um dos dois. Então vai muito... Vai muito do jeito mesmo, saca? Tem jogo que você vai querer usar só um. Tem jogo que você vai querer usar só outro. Mas os dois têm uma eficiência muito boa, entendeu? Mas, assim... Se for pra escolher, eu prefiro o Control Shot do que o Freak. Tem como você jogar muito bem com o analógico do tamanho normal usando o Control Shot. Tipo, vou reformular minha frase. Eu consigo jogar bem só com o Control Shot, mas eu não consigo jogar bem só com o Control Freak, saca? Já joguei uma época com... Eu usava só o Control Freak, né? Eu não conhecia ainda o... O Shot. Mas, cara, depois que eu conheci, não teve jeito mais não, véi. Isso aqui, pra mim, é essencial. Não consigo jogar sem. E a maioria das pessoas que tá adquirindo aí também tá falando a mesma coisa. Porque, cara, é muito bom. É uma diferença insana, véi. Insana, insana. Vou dar... Ai! Oxi! Vou tentar dar uma embrasadinha aqui no final. Mas essa partida não era pra ser de gameplayzona foda, não. Era mais uma handcam, assim, na moralzinha e tal. Pra vocês terem uma noção de como que funciona. Mas até que saiu um clipezinho da hora no começo, hein? Saiu um clipezinho tranquilo. Mas é isso aí. Eu vou... Depois trazer mais handcam, vou trazer com outro controle. O Nakonzão. Vocês viram que ele tá com os botãozão vermelho? Tá com os botões modificados. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Que eu achei muito interessante. Mas isso aí é assunto pra outro vídeo. Esse vídeo de agora é só sobre o... Control Shot mesmo. Essa delícia. E, cara, o Nakon, particularmente... Ele já tem um analógico muito mole. Você me dá um Nakon sem o Control Shot, eu acho que ele não é tão bom assim, não. Sério, eu não curto ele muito, não. Ele tem um analógico mais mole do que o DualShock normal. Então, querendo ou não, no FPS, isso faz uma diferença monstruosa, cara. Porque, mano, a mira vai pra todo lado. Você não tem o mesmo controle da mira do que com o analógico mais duro, entendeu? Quem tem o Control Shot aí do controle padrão, comenta pra galera aí o que vocês estão achando. Pra galera ter uma noção. Entendeu? E é isso aí, basicamente, que eu tinha pra falar. A partida tá quase terminando. Vou pegar essa MK2 aqui, ó. Ver se eu levo uns vagabundos. Aí, ó. Obrigado. Olha o safado aqui. Vem. Nossa, mano, perdi o colátero, velho. Não, caralho, mano. Vacilo, velho. Eu vou tentar jogar mais uma partida aqui. E ver se eu pego uns clipzinhos. Porque eu não fiquei satisfeito com a gameplay dessa aqui, não. Aí eu vou trazer uns clipzinhos no começo do vídeo, entendeu? Então, ignora tudo isso que eu falei. Porque vocês já viram uns clipzinhos, provavelmente. Mas, quê? Mano, eu morri no Aker Package, velho. Quem que morre na Aker Package, velho? Ai, meu Deus. Mas é isso aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E fui.